fala pessoal tudo bem hoje nós vamos falar do renegade longitude com o pacote 80 anos é uma versão exclusiva né limitada é um pacote que faz uma homenagem aos 80 anos da jipe o que inclui esse pacote bom já começa com a chave de presença que a chave de presença só tem na versão limit então está inclusa nesse pacote 80 anos a grade que era cromada do longitude é pintada de cinza junto com as rodas de liga leve também pintado de cinza e a capa do retrovisor e o rack olha só que bacana o rack também é pintado de cinza combinando com todos esses detalhes externos ficou lindão né isso para complementar aqui também o longitude que é prateado nós também ficou um cinza vamos ver por dentro ficou bacana só e aqui fora essa tagzinha dos 80 anos e aqui já vamos observar o acabamento diferenciado desse banco de couro com aqui ó mais um detalhe fazendo menção ao pacote 80 anos nessa linha aqui do jipe e vamos ver mais por dentro a plataforma adventure intelligence tá aqui aqui tem esse botão sos e o assistente tá então nessa versão também inclui a essa comunicação com a central da jipe tá se você precisar de alguma urgência na alguma algum atendimento de urgência se você pode chamar por aqui mesmo você estando sem telefone tá o central da jipe vai entrar em contato com você e o assistente que funciona como um concierge tá também faz parte desse pacote outra outra coisa bacana também que faz parte do pacote 80 anos é a multimídia de 8.4 polegadas com a conexão sem fio conexão wireless tá então você não precisa do cabo usb para fazer o pareamento nessa multimídia mais moderno outra coisa também o retrovisor eletrocrômico aquele que quando recebe uma luz muito forte ele não escurece para não ofuscar suas vistas e essa peça aqui essa parte aqui é do sensor de chuva e um sensor de luz também tá que faz parte que são itens que só teria no top de linha tá pessoal a outra coisa muito bacana esse painel de instrumento de 7 polegadas colorido ó que bacana também é um item que só teria aí no top de linha e também faz parte desse pacote é 80 anos bom é é praticamente um um limite né ele se torna um limite tá só tirando aí o teto né que não vem o teto solar panorâmico que vem no limite mas o teto aqui é pintado de preta digo o forro é preto bacana fica tudo escurecido né fica bem legal até o apoio né aqui pretinho também então é assim que é a versão que tem o pacote 80 anos ele fica muito bacana mesmo ó mais um pouquinho mais quietinho aqui os 80 anos que a versão exclusiva limitada e agite preparou é muito bacana olha só esse black piano aqui black piano também aqui no console central é isso aí pessoal beleza obrigado por acompanhar compartilha compartilha com os amigos tem dúvidas sobre jipe se inscreve aí também tá bom abraço valeu